Música Quem nunca sonhou em tomar um café luxuoso na Chitone? Eu fiz um modelito e daqui a pouco vocês vão ver o meu modelito e a minha caracterização Música Gente, eu arrumei o meu cabelo, só que não deu tempo, porque o meu cabelo é muito fino Não deu tempo até chegar até a Chitone Desmanchou o quenteado Música Esse aqui era o meu modelito, gente, tava muito frio Tava um frio congelante E a caracterização é pra que parecia igual a Audrey Hepburn Audrey Hepburn fez um filme bonequinha de luxo Que é uma garota sonhadora Que sonha com os joias da Chitone A Chitone fica na 5ª Avenida Que tem as joias mais famosas de Havaí Música A Chitone fica na 5ª Avenida 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 Música O que é isso? 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 As reservas são feitas pelo Red, que é um aplicativo. O que é isso? 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 O que é isso?